Continuando aqui, depois da idiotice, dele se jogar lá de cima com o carro Faço que eles economizaram luz nesse jogo, só pode O jogo é todo escuro De novo, mano, lugar fechado Viram que esse negócio não tem nada importante, né? O pessoal aqui em casa não fala, mano, eles berram Parece um bandido de louco, tá ligado? Essa porra não tem nada que presta Vamos lá Tava real, tô sem arma, de novo, caralho Você tem que achar uma arma, ô arrombado This is taking way too long Caramba, mano, uma hora Esperando essa porra subir Você tem que achar? Tchau, tchau. Lorezão, mano. O negócio de hackear é muito chato, mano. O que é isso? Observation room? O que é isso? O que é isso? uma luz em algum lugar. Obrigado. Eu não tenho tempo... Para... Oh, f***. Find a way out. Olha o chão da saída. Legal, né? Pelo visto, não é ali mais a saída, né? Essa birosca. Esses caras são muito legais, mano. Corre aí, filho. Só para gastar tempo de vida, essa porra. Só para gastar tempo de vida, essa porra. Vamos ver aqui. Nada. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho. Icarn owner. Caralho, nacareira. Prazer do que penso do pleasure. Caralho, conener companheiro. Caralho, lá, sunne. Você tá louco, demente? Que legal, né? 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 Ok... Que legal, né? Que legal, né? Cadê o bagulho? Tá louco, maluco? Só pode ser pra cá, né? Esse lugar é pior que aquele outro, mano Não vê nada Que legal, né? Que legal, né? Tá escondidinho aí, né? Que legal, né? Fica... Toma! Tem uma bateria aqui... Toma! Uma bateria, o que eu vou fazer com a bateria? E o medo! Maybe I can use these containers to clear my way out of here... Você é louco? Tchauzinho, Bost. Tchauzinho, Bost. Ah, cara, falta a bateria, eu acho, né? Tchauzinho, Bost.